Chegamos de viagem! Gente, nós passamos 7 dias viajando e eu vim aqui fazer um vídeo um pouco diferenciado que é avaliando todas as compras da minha mãe em uma viagem, gente. Vocês sabem que a minha mãe ela tem um complexo dela de comprar umas coisas que ela não precisa. Só que dessa vez foi pior. Por isso que eu resolvi gravar o vídeo. Carol, por que foi pior? Porque a gente não tinha espaço nenhum pra trazer nada. A nossa mala já foi empanturrada e pra voltar... Gente, vocês não estão entendendo que a gente arrebentou o zíper de uma mala eu tive que subir em cima de uma pra fechar e não foi subir de, tipo, sentar na mala eu subi em pé em cima da mala pra fechar. Vou mostrar pra vocês a situação que foi, olha... Bom, nós temos aqui essa malinha essa bolsona aqui minha nós tivemos que trazer essa bolsa aqui também a bolsa da minha mãe e tem uma mala em especial que, como vocês podem ver, não fecha. Olha isso, gente. E como é que foi que você fez? Gente, eu subi assim... Eu tô com medo porque essa aqui é a que tem doce de leite. Sim, você subiu em cima do doce de leite. Não, eu subi na preta. Na preta? Foi na preta que eu subi pra fechar. Bom, mas a gente não sabe como estão os meus doces de leite. É, a gente abriu essa porque o meu irmão ele queria muito comer alfajor ontem. Então a gente abriu, pegou alfajor e só. Vamos lá. Primeiro, antes da gente começar a abrir aqui solta aí cenas da minha mãe achando que tinha muito espaço na mala pra trazer um monte de coisa. E a nossa Ellen já está em ação. Tem tanta coisa legal nessa loja que eu acho que eu vou precisar de mais de uma cesta. Não mostre o que eu já peguei, Carol. Ai, olha que bonitinho, gente. É um Mickey vestido de tigre. Olha esse copo do Mickey. Que lindo, é de acrílico. Olha, não quebra. Eu já peguei várias escovas, mas olha essa. Que linda. E agora eu tô muito na dúvida que eu levo essa... Meu Deus, tem muita escova, gente. Ou a domínio. A domínio tá muito divertida, né? Mas essa aqui tá linda. E agora, gente, qual que eu levo? Olha que linda. E eu acabei de ver mais uma. Olha essa. Linda. Bonita essa. Qual dos três, Carol? Tá na dúvida, né? Que isso, mãe? Acho que é uma luminária. Achei super legal porque você pode colocar suas coisas aqui e ela acende. Olha, acho que eu vou levar. Ai, gente, olha que bonitinho. Onde vou colocar? Não sei. Esse aqui balança o braço. Tem que ligar ele. Acho que ele tá descarregado. É luminária também? Olha esse, pinguim. Tá vendo que ele acendeu? Olha esse aqui, Carol. Que coisinha mais linda. Tem muita coisa linda aqui de papelaria. Por que que vem esse negocinho aqui? Um pin. Ai, que fofo. Tem doente também. Ai, tô apaixonada nesse, Carol. O que que você acha? Gente, eu levo ou não? Tem mais esse aqui, ó. Não sei o que que é esse aqui. Também é post-it? Sim. Post-it diferente. Eu estava super procurando uma lixeira, Carol. Mas isso é uma lixeira. Olha o tamanhozinho da lixeira só. Deve ser pra colocar, sabe o quê? Não vai caberar daí dentro. Quando você limpa o rosto, aquele algodãozinho do rosto. Ah, mas tem umas gavetinhas aqui. Olha que linda. Essa aqui tá maior, hein? Ah, essa aqui é só lixeira, que ela é gaveta. Só não vai caber na nossa mala. Ai, meu Deus, ainda tem isso. Mas aí eu coloco roupa aqui dentro. Ai, meu Deus. E ela saiu cheia de coisa. Ai, meu Deus. Eu quero ir em outra loja, porque eu já vi que tem muita loja por aqui. E foi graças à minha mãe que tivemos que voltar assim, ó. Chutando mala. Sério. O pessoal ficava com pena no aeroporto. Teve um cara que ajudou a gente a atirar. Aí ele fez assim... Tipo, nossa, pesado, né? A gente... E aí na hora de embarcar, a moça colocou isso aqui. Ela pesou a nossa mala e falou assim... Muito doce de leite, né? Aí a gente... Mas não tem somente doce de leite. Tem coisas muito aleatórias. E eu vou mostrar tudinho agora. Eu vou começar com a minha bolsa. Que eu já vou fazer uma reclamação. A minha mãe, ela disse que eu não soube aproveitar direito o espaço da minha bolsa. E que eu não soube colocar muitas coisas. Eu vou mostrar que sim. Tem muita coisa aqui dentro. Olha, mãe. Como eu soube aproveitar... Assim não tá. Calma. Olha, tá com muito espaço. Não, isso aqui tinha... Tava aqui dentro. O quê? A minha roupa? Roupa. Calma. Você acha que tem muito espaço. Mas olha aqui dentro. Eu coloquei necessaire as coisas. Então vamos... Primeiro. É pra vídeo, gente. Tudo tem um porquê. Calma. Eu vou explicar. Gente, a minha mãe, ela vai lá pro Uruguai. Pra comprar venda. Venda de ouro. É porque eu nunca tinha visto dessa, gente. É pra fazer vídeo pra vocês. Olha que linda. Tá. É realmente bem bonita. E é dos nossos personagens favoritos. Olha, gente. Esse aqui é do Sully. Lindo. Linda. E tem a do Buzz também. Isso. A do Buzz aqui eu não vou abrir, gente. É igual, assim. Tá, ó. Já ocupou um espaço da minha bolsa. Nossa, que espação, hein. É pra fazer skincare. Mas isso não tem. Não, mas olha só. Até tem, gente. Mas tava num preço bom. Ai, gente. Tô até que envelou. Não tava com... Não, olha aqui. Eu vou falar sinceridade aqui. Gente, nada tava com preço bom, assim, pra ela falar. Nossa, vou comprar aqui. E tem no Brasil, mas aqui tá muito mais barato. Não, não tava. Mas eu nunca vi igualzinho. Porque esse aí, os negocinhos de colocar no olho... Olha, é formato do olho, Carolina. Tá, isso aqui eu achei legal. Mas esse aqui, pai... Isso aí é pra fazer massagem. Popa! Olha, aqui é tipo um negocinho de silicone com gel que você coloca no congelador e depois deixa assim, ó. Nos olhos. Ai, é assim. Eu pensei que era no olho. Como assim? Eu pensei que era assim. Não, mãe. É pra diminuir a olheira. Ah, gostei mais ainda. Isso aqui também, ó. Aí você vai... Ele é geladinho. Aí você coloca no... Você vai fazendo assim, ó. Perfeito. Me dá a melhor conta. Nossa, sujei de maquiagem. Depois você limpa. Coloca aqui nos comentários se vocês já viram isso vendendo na cidade de vocês, porque eu tenho certeza que vende assim aqui no Brasil. E a minha mãe está me enrolando. Então eu vou pra essa necessaire que veio empanturrada. Olha isso, mãe. Como você vai falar que eu não soube aproveitar espaço? É, esse aí tá bem, né? Olha aqui, gente. Isso aqui são coisas pra vídeo, pra gente fazer pra família. Então nem vou mostrar muito pra não dar surpresa. Então, ó, vai ter vídeo lá no Família Diário da Carol. Ah, mas eu posso mostrar mais ou menos. Gente, a minha mãe gosta de dar spoiler. Eu não consigo guardar. Ela não consegue. Então vai, mãe, mostra. Olha, gente, que bonitinho. A gente vai fazer um desafio super legal. Vocês vão ver lá. A gente podia gravar hoje. Eu quero lhe fazer todo um mistério, um spoiler, a minha mãe não se aguenta. Isso aqui não são coisas pra gente, então não vou conseguir abrir. São presentinhos que o primo da minha mãe mandou pra nossa família. Então tem pros meus tios e pra minha avó. Então eu não vou abrir. Sim, pra quem não sabe, eu tenho família lá no Uruguai. Muitos amigos também, né? Bom, temos aqui... Ima de geladeira! Ai, eu vou abrir a coleção. Olha, deixa eu mostrar como vai ficar. Olha, gente, ele vai vir pra cá. Que aqui... Não, é aqui. Aqui vai entrar um outro que você vai abrir daqui a pouco. Olha que lindo, tá por ordem que a gente foi. Mas por que a Irlanda tá sozinha ali? A Irlanda tá primeiro só. Eu só botei aqui primeiro. E depois, ó, Fortaleza, Gramado. Tem todas as cidades, Lisboa, tem Barcelona, o Beach Park, Espanha. Tá faltando, eu sei, mas a Carolina vai resolver isso e ela vai voltar em todos os lugares um dia e vai trazer ímãs de geladeira pra mim. Será, mãe? Eu acho. Você tem que voltar pra comprar ímãs pra mim. Quais são os lugares que eu tenho que voltar, gente? Falando em outro ímã, mãe, achei o outro ímã aqui. Era pra gente ter ido levar os dois logo de uma vez. Deixa eu ver. Ai, que lindo! Esse aqui vai super combinar. Olha que gracinha, gente. Eu vou colocar lá, então. Deixa eu explicar. Eu levei uma meia, achando que lá estava calor. É, mas aí não precisou. Mas eu pensei que eu ia precisar. Gente, ela comprou meia dos aliens. Eu pensei que eu ia precisar, Carolina, porque tava muito frio lá. Olha que linda, mas agora eu uso aqui, não tem problema. Olha que linda. Um chinelo na minha bolsa, olha. E ela falou que eu não soube aproveitar espaço. Olha o tamanho da necessaire que tava dentro da minha bolsa. Tá, Carol. E ó, lotada. O que mais que tem aqui? Eu comprei, eu quero com novidades. Ai, gente, olha que linda essa escova. É porque eu gosto de escovas. Ela comprou três escovas. Tem hora que a gente procura, não acha uma. Uma dos aliens, uma do pool, uma dos minions, que mexe os olhos. Tá bom. Tem hora que a gente acha, procura e não acha nenhuma. Isso também é outra coisa que vive sumindo. Prendedor de cabelo. Mas eles já vão comprar tudo? É porque eles somem. Isso aí é bom pra limpar os olhos. É de maquiagem. É, porque eu borro às vezes aqui pra fazer os cílios. Ah, você comprou cotonete. Sim. Mas cotonete normal não serve. Não, esse daí é específico. Ah, específico pra maquiagem. Sim, eu nunca tinha visto. Tá falando que é pra beber. Pra beber? É, tá falando aqui que é pra limpar o orelhinho de bebê. For baby. Mas fizeram errado. Isso aqui serve pra limpar maquiagem. Tá bom, mãe. Ah, isso aqui é meu. Você sabe o que que é, mãe? Sei. Globo de neve. Que lindo. Eu vou deixar aqui, porque quando eu achar o outro, a gente leva pra minha coleção. Tá, e ele tá inteirinho, né? Que a gente coloca os dois juntos. Sim, se tiver inteirinho. Gente, eu nem sei. Tá, e aqui tem coisas que a gente levou, né? Tipo, perfume, escova de cabelo, essas coisas. Não tem por que mostrar. Eu achei super diferente. Deixa eu mostrar. Mas o ralão já até passou. Gente, mas isso aqui é a dentadura, ó. De outra marca que a gente não conhece. Eu nunca tinha visto. E agora a gente vai provar. Vamos provar pra ver se é boa? Vamos. É de baunilha e morango. E a outra também é de baunilha. Olha como é. Olha, ela abre a boca, isso? É, olha aqui. É muito diferente da nossa. Deixa eu provar. É. Hum, gostei mais dessa. Gostei. Mas gosto tanto assim. É borrachuda também. É borrachuda. Tá, aqui temos outras coisas que eu levei. Então não vou mostrar porque não são comprinhas, né? E agora nós vamos... Ela tá me olhando, ela tá falando assim, Carol, me abre logo. Uhum. Eu abri essa mala e caíram 80 quilos de doce de leite já, gente. Olha aqui. Um quilo de doce de leite. Esse aqui é o doce de leite que a minha mãe comia na infância. Olha, é dessa marca aqui. Mas a gente trouxe de outras marcas também. Esse aqui eu ganhei de presente da minha amiga. Esses dois da Natália. Esse aqui a gente ganhou também de presente da Moni. Sim. Dos nietitos. Esse a gente nunca comeu. É, mas diz que é muito boa. Olha. Olha, gente. Eu ainda não provei, mas eu vou provar essa marca aqui. Doce de leite Narbonne. Outra marca. Outra marca que me falaram que é muito boa. Na verdade, essas três são as melhores. Mais doce de leite. Mais doce de leite. Quando eu falo, vocês acham que eu tô brincando. Porque... Sabe o que que tem aqui dentro? O quê? Mais doce de leite. Alfajó. Mais alfajó. Só que a minha mãe não gostou dessa marca. Não curti muito. Toma. Me falaram que essa marca aqui era uma das melhores, porém, eu não achei. Mas você ainda não provou esse. Talvez seja a melhor de mousse de chocolate. Temos! Uma toalha de mesa. Pra que essa compra? Primeiro que eu achei que tava num preço bom. E eu achei ela bonita, gente. Gente, é uma toalha de mesa. Ela tem muito que mostrar. Olha que linda. Achei bonita. E foi quanto, mãe? Não lembro. Tava num preço bom. Quanto você paga de toalha de mesa aqui? Ah, num assim, uns 130 reais. 130, 150 reais. Tá, essa saiu a 60 reais. Viu? Muito barato. Temos paninhos. É pra enxugar, pia. É pra enxugar, pia. Um paninho pra pia. Eu achei legal. Olha, eu nunca tinha visto assim. Ele é fio pudinho. Tá bom, mãe. Toma seu paninho pra pia. Ah, eu gostei. Deixa uns paninhos. Tá, temos aqui roupa, roupa. Isso aqui é tudo roupa suja, né? Mas temos mais uma bala pra abrir com mais coisas. Essa aqui foi a que o zíper estrorou. Estrorou. E eu vou mostrar pra vocês aonde. Olha aqui. Olha, gente, o zíper é arrebentado. Uhum. Tá dando pra ver. Ó. Vamos lá. Vamos ver o que nos espera aqui. É pra ver. Explicações. Gente, tá chegando o Natal. Eu achei isso aqui muito bonitinho. Tanto pra fazer vídeo, que eu vi vários desafios que eu vou precisar disso aqui. Como pra colocar no presente. Achei bonito. Ah, achei fofo. A gente já comeu uma luminária. Ah, Carol, ele é tão bonitinho. Eu vou mostrar uma luminária de pinguim. Ele tem nome. Qual o nome dele? Nossa, olha aqui. Eu tô tão suada que eu encostei ele e sujei. Sujou meu pintinho. Me dá aqui, Carolina. Minha, você sujou meu pintinho. Ai, mãe, eu tô suada. Gente, tá muito calor aqui. Gente, ele acende. Deixa eu botar a pilha pra eu mostrar. Olha que lindo com a pilha. Olha, muda de cor, Carol. Que lindo. Ah, muda de cor é bonitinho. Será que é quando bate? Rosa. Olha, piscando. É quando bate. Eu amei. Viu? Eu disse que ele ia ser legal. Eu não sabia que era quando batia. Aham. Tô chocada. Tá, mãe. Tá, eu gostei. E agora? Bolsas. Ah, são bolsas. É porque eu comprei alguns presentes e eu trouxe a bolsa. Pra gente dar de presente, né? É. Isso aí eu fui a favor também. Aqui é roupa limpa. Tá, roupa limpa não precisa mostrar, hein? Roupa limpa. Ah, vai. Acabou nessa bolsa? Acabou nessa bolsa. Mas agora faltam bolsas. Nossa, agora que vem. Agora que vem. Meu Deus, já tá quebrando meus doces de leite. Não tem mais doces de leite, não é possível. Vamos lá. Temos aqui muitas comprinhas da Vitória Secreta. Olha, gente, vários kitzinhos a gente comprou. Não sei como a gente não foi parada pela polícia perguntando se a gente não tava pretendendo vender, né? A gente comprou um monte de calcinha também. Eu não vou mostrar, né? É, a gente comprou um monte de calcinha da Vitória Secreta também. Não comprei. Gente, eu não comprei. Me deram no avião. Deixa eu explicar. Aliás, eu quero experimentar. Gente, isso é tipo um passatempo da Tortuguita. Deixa eu ver a embalagem. Vai, explica. Então, serviram no avião o sanduíche de frango. E a minha mãe não come frango. E eu não como frango. Nossa, igualzinho. E aí a menina veio e me deu um monte de biscoito e falou assim, não, pra você não ficar com fome. Só que eu não tava com fome. Ai, eu guardei. Gostoso. Ai, eu não gosto desse biscoito. E agora? Ah, minha manta de sofá. Gente, ela comprou uma manta pro sofá. É linda. Olha, desculpa. Você nem usa manta pra sofá. Mas agora eu vou usar. Eu não uso porque eu não tenho. Quer dizer, eu até tenho, mas eu vou usar essa. Olha como combina. Bota ali no meu sofá. Olha, gente. Não combina? Você achou que combinou? Achei, eu gostei. Não é? É, mas não tinha necessidade de comprar uma manta de sofá, né? Tava barato. Tava barato. Tá bom. Temos aqui, como é o nome disso? Acho que é cuia. Cuba? Não sei, mas a gente ganhou do nosso primo também. Tem o negocinho de tomar mate. Tem o caludinho, né? Quem é do sul vai saber. Gente, comenta o nome aqui pra mim. Olha, gente, uma gracinha. Olha que lindo. Olha, tá escrito, tá? Tá aqui, ó. O monte que deu. Olha, que lindo. Uma gracinha. A gente ganhou isso aqui também. Comprar a erva. Tem aqui? Tem. A gente tinha que ter comprado lá, né? Que aí ia ser mais barato. Ah, e isso aqui é pra colocar a chave também, que a gente ganhou. Mas eu tirei os ganchinhos pra colocar na mala. Tá ali dentro dele. Meu maiô. Gente, ela levou um maiô pro lugar maior frio. Eu ia tomar banho naquela piscina lá, aquela piscina com bordo infinita do hotel, e eu não consegui. Ah, isso aí é seu. É, gente, isso aqui eu tive culpa. Eu quis comprar pra colocar no meu banheiro, porque eu achei muito lindo. Não que não tenha aqui, mas ele é de piscina. Ah, parece uma lua, né? Sim, olha que bonito. Vai ficar lindo no meu banheiro. Tá, e eu trouxe pra você. Ah, que mais nós temos aqui? Acho que... É aqui. Tava na promoção. Ai, eu queria a tia Aline aqui abrindo isso pra ela dar uma bronca em você. Gente, ela trouxe pregador. Tava na promoção, gente. Pregador de roupa. E eu nunca vi desse. Me dá aqui. Deixa eu mostrar de perto pra eles entenderem porque que eu trouxe. Olha que lindo. É de ferrinho. Olha, parece ser super bom. Não vai quebrar nunca, olha. Achei o ganchinho. Viu? Agora eu vou botar lá. Vou girar com calma aqui. Ai, vai ficar lindo. Olha que lindo. Uma grossinha. Eu vou trocar o meu, que eu tenho um ali de gatinho. Vou usar esse agora. Mãe, e aí? Qual foi a compra pra você mais útil? A que você mais gostou? Que eu mais gostei? Minha mãe tá um pouco na dúvida, mas vocês podem colocar aqui nos comentários também. Qual foi a de vocês? A que vocês acharam mais legal? Eu gostei de tudo que eu comprei, Carolina. Senão eu não tinha comprado. Até os pregadores de roupa. A mais útil? Pregador de roupa? A mais útil? É. Pregador de roupa é o mais útil. Tá, e a melhor? A melhor? Tudo. Ai, gente, coloca aqui nos comentários que a minha mãe não consegue decidir. Então vocês coloquem no comentário qual foi a menos útil, a mais legal e a menos legal. Tá, a menos útil que eu acho foi pregador. Ah, não. Pregador de roupa a gente usa todo dia. Porque não tinha porque você comprar lá no Uruguai pregador de roupa se tem aqui no Brasil. Tava na promoção. Não tava na promoção? Tava sim, foi bem melhor. Ai, gente, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal. Me dá aí o pinguim. Tchau.